O do XR, travei, XR Pereira está de volta, estão falando que esse highlight aqui é o melhor do ano até o momento 6 minutos e 40, XR Fitch Pereira, let's go Tá bom o áudio aí, com a minha voz? Enquanto eu falo dá pra escutar, né? Não! O que que eu fiz, cara? É que eu quero ver um negócio aqui que apareceu na tela Tinha que ia vazar alguma coisa ali, mas não deu pra ver não Ai, parece um quartinho de filme de terror Ok, vem, 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 vem Vamos lá Colocou um Dereck Mas de novo, essa? Ah não, essa aí não foi feita ainda O que é isso? Porra Eu hype pra caralho com o XR, porque ele usa as músicas que eu escuto, tá? Porra, essa música eu já escutei e trouxe centas mil vezes, tá ligado? Pô, eu gosto pra caralho de trap Então às vezes você vai falar Nossa, mas nem teve uma jogada tão legal e o segundo tá mó felizão É porque eu gosto da música E daí ele coloca a música no PUBG e eu fico maluco, tá ligado? Às vezes nem é um clipe tão legal, mas eu fico caralho e fudendo Agora, essa sincronia aqui mesmo, é a parte porra E aí não Rodou aqui Agora é o Pereira original, porra Pereira do proibidão, caralho É o Pereira proibidão Toma Ele deixou só o escopo colorido e o resto, o preto e branco Ah, para! Para, velho! Para com isso! O que é isso do XR? Com um trap francesa agora Drill, né? Que é isso, velho? Mano! Que é isso do XR? Que porra é essa, velho? Caralho, colocou o bagulho no Nid, velho Olha ele trocando a cor do carro, meu Deus Tá, ficou meio estranha a cor Ah, vai se fuder, velho Não, eu tenho que voltar aqui, pelo amor de Deus E tudo isso aqui é feito pelo celular, velho Pelo celular Não, eu tenho que voltar aqui Não, eu tenho que voltar aqui Não, eu tenho que voltar aqui Ele edita no celular, velho Ele edita no celular, velho Ah, minha puta, só fuma salada Ok Beleza Beleza Aquela bala de MP4 ali, eu tinha visto no story, eu acho Caralho, ele caindo do... Caralho, eu tô arrepiado, velho Eu tô arrepiado Vai se punha, gente Ele caindo do céu agora Agora Caralho, velho Caralho, velho Ele colocou um bago de cerveja Pra fingir que o Birico que o Pereira tava tomando é uma brejinha, velho Uma Heineken Pra mim, isso nunca é... O que é isso? 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 Na moral, na moral, não tem jeito, não tem jeito, Pereira e XR não dá, não dá, não dá, não dá, é o melhor duo desse jogo, não tem como.